No próximo dia 28 de outubro, o crime que chocou a população do estado de Rondônia pela crueldade fará dois anos. Duas meninas de 5 e 7 anos foram queimadas vivas pelo padrasto que ainda matou a mãe das crianças e em seguida cometeu suicídio. As irmãs tiveram cerca de 70% do corpo queimado. Catiele de Jesus, de 5 anos, lutou por quase 3 meses, mas acabou não resistindo e morreu em um hospital da capital Porto Velho. Já a Joyce conseguiu se recuperar. Hoje, com 9 anos, a menina mora nesta casa em Rolim de Moura. Nossa equipe de reportagem veio até a casa onde a Joyce, única sobrevivente deste crime, está morando com os avós. Vamos saber como a família está dois anos depois que tudo aconteceu. Fomos recebidos pelo seu José e pela menina que, desde o ocorrido, está sob os cuidados dos avós maternos. De acordo com o seu José, Joyce lembra de tudo o que ocorreu. O atentado foi ele mesmo que fez tudo, né? E daí, no final, se suicidou, se matou. O que ocorreu com elas, com as meninas, ela sabe. Agora, o que ocorreu com a mãe, ele fez. Na ausência dela, elas não sabem de nada. Mas, apesar do que já viveu com tão pouca idade, Joyce é uma menina doce e de sorriso fácil. Ela tem como sequela a falta de movimento em uma das pernas, mas leva uma vida praticamente normal. Ela teve a queimadura, foi 70% do corpo. E daí, dentro desse tratamento, ela deu uma hemorragia muito forte, que ela perdeu todo o sangue. Aí, fez o tratamento, empoiou o sangue. Aí, logo veio o AVC. Foi aonde que hoje ela está com a perna paralisada, que ela perdeu o movimento. Mas, hoje, ela vive bem. Ela vai para a escola, ela brinca. Vai! Tem horas que até faz arte demais. Ela está bem, viu? Ela vai para a escola, o ônibus pega aqui, leva e traz. Ela está tranquila. Joyce é rodeada do carinho dos primos. A ausência da mãe e da irmã não impede que ela seja uma criança feliz. Eu brinco bastante com meus primos. Brinco de casinha. Você é feliz aqui? Sou muito feliz. Sobre a falta da filha e da neta, seu José diz que teve que aprender a conviver com a saudade. É, com certeza, nessa lembrança nunca vai acabar, viu? A saudade é muita, mas a gente tem que aprender a conviver com essa perca. O senhor já se conformou. É, a pessoa tem que se conformar, né? Não é fácil, mas tem que se conformar.